O que é que representa para si o ingresso do público de Tondela? Foi a primeira vez que fui contactado pelo Tondela, fui muito bem recebido por todos e não tive dúvida em aceitar o convite do Tondela. Tinha outras coisas em mãos, mas não tive nenhum tipo de problema na hora de escolher o Tondela. Pelo trabalho que vem realizando ao longo desses anos agora, um clube novo, mas com ambição de vencer, pessoas sérias trabalhando, tanto no comando como na sua diretoria, não tive problema nenhum em escolher o Tondela. O que me levou foi, principalmente para ter marcado no golo aqui, penso que isso ficou marcado tanto na minha carreira. Foi fácil de ingressar no Tondela, foi fácil de assinar o Tondela? Fácil, não vou dizer que é fácil. Ninguém conquista nada nesse mundo facilmente. O que é que representa para si esta estreia absoluta no Futebol Turco? É uma oportunidade muito grande para mim. Estava no Futebol Turco, creio que o futebol aqui já vi que é mais rápido, é mais técnico. Então, creio que é uma oportunidade para um salto maior na minha vida, é uma oportunidade grande. E esperamos fazer um bom trabalho, ajudar a equipe. Já vi que os companheiros são pessoas sérias, que querem alguma coisa na sua vida também. Então, vamos trabalhar sério para conseguir até mesmo uma posição melhor na tabela do que o ano passado. Tem isso para a sua resposta nesse qual que é? Com certeza, com certeza. No ano passado fizeram uma campanha até boa, na segunda liga, ficaram em décimo colocado pelo que a gente pesquisou. Então, precisamos trabalhar sério aqui, com dedicação, e para chegar a fazer um bom campeonato e até mesmo conseguir uma colocação melhor nesse ano. Não, o plantel ainda não está fechado. O plantel só será fechado no dia 31 de agosto, como todos os clubes que trabalham nos campeonatos profissionais. Portanto, o nosso não foge à regra. Subida? O ano passado não lutámos pela subida. Não? Não. Há dois anos lutámos e conseguimos. Não, o nosso objetivo é claramente tentar fazer melhor que o ano passado. Traçámos para este ano o objetivo de passar a primeira fase de grupos que o ano passado não conseguimos passar. Vamos tentar ir mais longe possível na Taça de Portugal, ir mais longe, superar aquilo que fizemos na época passada, que só conseguimos chegar à segunda liga e fomos eliminados pelo Setúbal. Portanto, chegar muito mais longe que isso. Pelo menos é isso que vamos tentar fazer. E no campeonato tentar ficar acima daquilo que foi o décimo lugar na época passada. Tentar ficar nos primeiros sete ou oito lugares. O plantel não está a perder, mas os jogadores que já têm à sua disposição é o que são aqueles que queriam? Ou o que eles gostariam de... Se estão aqui, se estão aqui, são os jogadores que nós queríamos. Senão não estariam aqui. A gente não ia contratar um jogador que a gente não queria. Portanto, nós temos os jogadores que gostaríamos de ter. Estamos nesta altura ainda pendentes mais de duas ou três situações. Mas, como respondi ao seu colega, o plantel não está fechado. Só irá fechar no dia 31 de agosto. Parece-me que há meia-noite, não é? Que fecha a liga. Portanto, estamos nessa perspectiva. Mas até o dia 31 de agosto, portanto, vão entrar, os portugueses vão entrar, não é? Mas também vão ter que ser jogadores. Vão ser os jogadores. Se tivermos eventualmente que fazer reajustamentos no plantel, iremos fazê-lo. Como é normal e natural fazermos. Nesta altura, estamos à espera e espero, na próxima semana, apresentar mais um ou dois jogadores. Que é aí que estamos na iminência de o fazer. Se tiver que sair os jogadores, irão sair os jogadores. Nós temos nesta altura mais de três ou quatro jogadores que têm valor. Costaríamos de os manter cá. Mas estaremos no tal reajustamento daquilo que são os objetivos do Tondela para a próxima época. Entendemos outros jogadores com outras características. E é isso que vamos tentar pensar fazer. O terreno está duro. Eles tiveram algumas mazelas, mas todos receberam a capacidade de sofrimento. Deram uma resposta muito positiva. Nós estamos inteiramente satisfeitos com aquilo que foi feito até o momento. Esperamos amanhã fechar esta semana com o jogo com o Beira-Mar. Sem ilusões, especialmente sem ilusões. E que os jogadores estejam todos à nossa disposição para fazer mais um treino de manhã. E mais um treino de jogo à tarde. O que eu espero tive para este grupo, por milímetros, não seria a repetição da época passada do nosso grupo. Portanto, só ficaram duas bolas para sair quer o Farense e o Trofense. E acabou por sair o Farense. Então repetíamos o grupo da taça da Liga da época passada. Vai ser um grupo complicado, equilibrado. Nós sabemos disso. Mas temos como objetivo passar este grupo. Passar em frente, seguir em frente. Seguramente as outras equipas estarão com a mesma ambição que nós. E é isso que vamos tentar fazer. O ano passado não o conseguimos. Foi os primeiros três jogos. Vocês recordam que foram três jogos complicados para nós. Foi uma fase que tentámos perceber rapidamente como é que funcionava a segunda liga. Foi importante. Foi pena. Não temos mais jogos nesta competição. Mas temos um objetivo este ano de ir mais longe. E repetir aquilo que eu disse há pouco também. A Taça Portugal é um objetivo que nós temos é ir longe, o mais longe possível. Temos que sonhar. Faz parte de nós sonhar e acreditar naquilo que podemos fazer. Temos uma equipa que pode ser uma equipa e vai ser uma equipa competitiva e forte. E vamos ainda com mais dois ou três reforços ficar uma equipa dentro daquilo que a gente espera para atacar um campeonato e fazer um campeonato muito bom. Tchau. 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 Tchau.